A irmã Elizabeth Nery do nosso canal, ela fez uma pergunta, uma pergunta muito interessante, uma pergunta que calou os pós-tribulacionistas e eu tenho certeza que eles não terão a resposta. Ela perguntou o seguinte, e os irmãos que morreram sem sofrimento, que partiram, que já morreram sem passar por sofrimento, todos então estão no inferno, já que na visão pós-tribulacionista todo mundo tem que sofrer, porque eles argumentam que Jesus sofreu, os discípulos sofreram, então os pós-tribulacionistas vão ter que responder essa pergunta da irmã Elizabeth, os irmãos que já morreram sem sofrer, que não sofreram como Jesus e como os discípulos, então foram todos para o inferno? Então pós-tribulacionista, responda essa aí da irmã Elizabeth, glória a Deus pela sua vida irmã Elizabeth, gostei muito da pergunta, tem que questionar mesmo irmão, tem que questionar, eu gostei muito mesmo, parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.